Estamos aqui no Cervo. Olha que lugar mais lindo. Lá embaixo dá para ver as nuvens. Nós estamos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. É mais ou menos umas 10 horas. Agora eu vou pular de lá ali para eu tentar mostrar uma vista muito linda para vocês. Lá o Josué está lá com o Cícero, a Madalena está ali. Olha lá. Então, do lado de lá também a vista, umas paisagens muito lindas, né? Eu vou do lado de lá para eu tentar mostrar a vista para vocês. Para a família ver que coisa mais linda que é lá embaixo. As visões que nós temos aqui. Bom, vou passar aqui para o meio do mato, pular uma cerquinha ali para eu mostrar para vocês. Ali está o Josué. Vou pular essa aqui, ó. Amor, essa visão aí é muito linda. Eu vou levar o pessoal do canal Família Mineira para ver essa vista. Olha que lindo. Olha o Cercinho aí, gente. Dando uma volta com a Janaína e Josué e a Madalena. Olhando as paisagens que o Deus nos oferece. Olha lá embaixo, pessoal. Está dando para ver as nuvens. É muito alto. Eu vou subir naquela pedrinha. Olha. Olha. Olha lá embaixo para vocês verem, pessoal. Que coisa mais linda é essa vista. Gente, dá para ver longe, mas o problema são as nuvens. Nós estamos mais em cima. Nós estamos em cima das nuvens. Pode? É uma paisagem linda dessa. Vamos ver. Se eu consigo dar um zoom. Se não ficar ruim a imagem. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar para vocês verem. Aí a nuvem está acabando de cessar. Está mostrando os horizontes, ó. Nós estamos em cima das nuvens, pessoal. Dá uma olhada para vocês verem que coisa mais linda. Vista maravilhosa aqui do Cervo. Chama-se Glória. O terreno aqui chama-se Glória, pessoal. Avista-se paisagens lindas, maravilhosas. Lá no fundo está o Circe em Camadalena. Ó. Ali está o nosso amigo. O meu amigo, o meu companheiro de todas as horas. Vista do Josué. Né, amor? Cada dia você está no lugar mais bonito. Cada dia você está no lugar mais lindo, né? Bom, não é só a paisagem. Meu marido também está lindo, né, amor? Só. Ó o sorriso. Mas é só meu, né? Olha lá, ó. Dá uma olhada lá embaixo. É de admirar, não é, amor? Lindo, vai, né? Ali tem uma cidade. Lá no fundo tem outro. Lá no fundo tem outro. Ele está em uma pedra e eu estou em outra, pessoal. Bem aqui no meio desse país. Lá no fundo tem outro também. Espera aí, amor. Estou indo aí junto com você. Espera aí. Você quer mais alto do que eu? Eu pego o celular para você gravar mais para o pessoal. Vai falando, amor. Lá embaixo tem uma cidade. Está dando para ver já? Aqui, como eu estou enxergando, aqui tem três cidades, ó. Tem três. Olha lá. E mais para cá, tem outra. E aqui tem outra. Esse meio aqui que não enxerga. Olha lá na lubrino ali, ó. Nas nuvens. Ali tem outra. Vamos usar a árvore aqui, ó. Olha que lugar lindo, galera. Exclusiva. Maravilha de Deus, ó. Glória, né, amor? Chama-se Glória aqui, né? O bairro da Glória. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha. Aqui também vira em roda, enxerga a serra. Olha. Olha. Paisagens de Minas Gerais. Isso é Minas Gerais, galera. Quem conhece não esquece jamais. Será que nós trocamos isso por um apartamento da cidade? Não troco. Mas nunca. Vamos dar um apartamento inteiro na cidade, que eu não troco. Olha que lindo. O ar puro. Aqui nem tem naquele caso que está acontecendo no Brasil lá. Xiii. Que nós estamos de boa. Mor, está começando a mostrar a cidadezinha. Tenta ver se você pega ela embaixo. Olha, você que é mais alto. Está vendo? É uma cidadezinha, né? É. Ali é o servão. O servo. As nuvens estão desaparecendo, amor. Olha só que legal. Elas vão embora, elas vão arrumando o meio e vai descendo. Então, se a gente está enxergando as nuvens mais baixas, é porque nós estamos mais altos, é isso? Eu estou mais alto que ela, olha aí. Entendeu? Entendeu? Está dando para você pegar que elas estão desaparecendo? Está ralhando, olha. E tem muito lugar, galera, tem muito lugar desse jeito para nós conhecer e ir para fazer vídeo. Então, por isso, quem não nos inscreveu, se inscreve, dá o like, compartilha com os amigos. E isso é Minas Gerais, olha. E agora as nuvens estão indo embora, para a gente gravar a visão para vocês. Coisa mais lindo do mundo, olha. E, galera, o Kaique não quis vir, tá? Ele ficou em casa, eu estava arrumando a bike dele para ele andar e ele falou, mãe, vai, leva o celular e grava para mim, porque eu não vou. Foi uma opção dele, tá, pessoal? Então, já que o canal está agora Família Mineira, então a gente está ajudando também ele. Quando a gente passa em lugar, a gente vai trazer coisas bonitas para vocês. É verdade. Né, amor? É verdade. Com muito amor, com muito carinho para os nossos inscritos fiéis. Muito obrigada por estar assistindo a gente. Olha lá onde está aparecendo, outra cidadinha lá. Olha aí. Deixa eu aparecer, olha. Lindo, né, galera? Coisa mais linda do mundo, né? Olha vocês verem. Lá no fundão, olha lá, olha quanta cidade tem lá, olha. Aqui não vê direito, mas olha lá. Quanta cidade, olha. Só que aqui é lá de trás, lá, lá para trás, lá. Eu já estou achando que já é. Lá já é São Paulo, galera. Daqui a serra para lá, lá eu acho que já é São Paulo, lá, olha. Se eu não me engano. Mas é assim que eu do fim, né? Pertinho de vista de São Paulo ali, né? É mesmo, hein? Lá já vai ser cidade paulista, lá, olha. Você vê que lindo. Amor, mostra os morros agora que a nuvem está acabando de se desvalir, olha. Que coisa mais linda que está ficando, a paisagem. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha. Lindo, né? Maravilhoso. Você pode até colocar no ar. Certo. Aí, pessoal, então fiquem com essa vista. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se inscreve, compartilha no nosso canal. Tá? E a gente vai mostrar muitas coisas legais para vocês. Um abraço a todos. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.